Irmão Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré 1973, tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu E eu, sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Pode ser a gente salvou Mas se te deu Não te desnato, não te dou Não te dou, não te dou Reis e rainhas que este mundo viu Todo povo sempre dirigiu E eu, sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais muito longe da sua cidade Não saiu jamais muito longe da sua cidade Não cruzou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Tudo que ensinou o homem de Nazaré Vem aiH específicas Nós vamos passar Vem amanhã terrificas Movimentes Juntas Recordas Deve 4 Voz Vem amanhã Legenda Adriana Zanotto